Ela surgiu exatamente porque os políticos começaram a ver que se eles não resolvessem as injustiças que aconteciam no mundo do trabalho, as greves nunca iam parar. E aí a ideia é de direitos trabalhistas. A mesma coisa aconteceu no Brasil. No Brasil as primeiras principais leis trabalhistas foram criadas entre 1930 e 1943. Você sabe por quê? Olha só, o Brasil começou a ter indústrias e começou a se tornar um país capitalista como ele é hoje. Lá no comecinho do século XX, em 1900 e pouco, 1905. Só que nesse começo não tinha regulação nenhuma, não tinha limite de horário, de jornada, não tinha limite para trabalho infantil, não tinha nenhum limite. E aí os trabalhadores eram obrigados a trabalhar muito, por muito tempo, todos os dias sem parar, 10, 12 horas por dia. É isso que acontecia. E aí qual que foi a consequência? Em 1907 teve a primeira greve geral do Brasil, uma greve que durou 40 dias. A greve acabou sendo reprimida, mas algumas empresas já começaram a adotar jornada de 8 horas no Brasil naquela época, em razão dessa greve. E aí depois, em 1917, teve a segunda greve geral do Brasil, que foi maior do que a primeira. E imagina só, só em São Paulo pararam 45 mil operários, que na época era quase toda a população operária de São Paulo. E aí o que aconteceu? As greves, as manifestações, protestas, eles não paravam, não paravam nunca. E os políticos só tratavam isso como caso de polícia. Polícia, polícia, polícia. Repressão, repressão, repressão. Até que chegou o Getúlio Vargas, com uma mentalidade um pouco diferente, e falou A gente tem que instituir direitos trabalhistas como acontece nos países desenvolvidos. Isso por quê? Porque ele foi bondoso? Não, principalmente porque ele sabia que, sem isso, os conflitos nunca iam parar. Ele estava pensando em desenvolver o país no sentido capitalista. O desenvolvimento capitalista precisa de direitos trabalhistas. O desenvolvimento capitalista precisa de direitos trabalhistas.